Bom dia, hoje a gente vai fazer um vídeo de um cruzeiro que a gente fez, a gente está em uma das paradas que é em Santorini, olha lá embaixo, enquanto navio de cruzeiro, então vamos lá. Olhando do mapa, ele forma um anel, ali a cidade, lá em cima com as cúpulas brancas, vai pegar o barco, vai até ali e depois a gente sobe para visitar as casas, vai pegar o barco. Imagina que o barco não voa, o barco não voa. Caraca, ele ainda não perdoa nada, mano. Muito perto do vulcão. O vulcão só não pode dar um peidinho agora. Não, 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 não tem jeito nenhum, até que não tem nem sinal de comacinha nem nada, não. É, não sei, o que é aquilo ali? Aqui já é lava que está aqui há muito tempo. Você vê onde tem o buraco ali, né, mano? Você vê. Porque tem o morrinho de lá e a parte de trás, ele fica no meio. Tem um passeio que vai lá. Não, muito obrigada. Agora a gente está indo lá para Santorino. Estamos no barco, né, Marcos, que está levando a gente para terra. É, o nosso navio está ali atrás. É, o nosso navio está ali atrás. Vamos ver a terra do vulcão aqui em Busque-Legos. Já viu que tem escada? Tem escada. Tem que subir. A gente vai ter que fazer escada o dia inteiro. Bem-vindos a Santorino. Aqui é a horta, hein? É a horta, hein? Olha quantos navios tem ali, ó, de cruzeiro. Um, tem aquele ali, é um veleiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha que espetáculo. É lindo demais. Ali tem um porto, tem a funivia que a gente subiu. Vem num pau? É, vem um, vem mesmo. Liane, você fechou os olhos que eu vi. Mas deu medo, ué? Não sei nem um portfus, nem um portfus lixo. Letra! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto